Música Marco, uma festa de casamento leva no mínimo pelo menos umas 12 horas de trabalho, certo? Como equilibrar a vida pessoal e profissional e nessa rotina agitada? É, a gente acaba trabalhando mais que 12 horas, mesmo porque a gente vai para um casamento, para um making-off, né? O casamento pode ser 8 da noite, a gente vai chegar lá 4 da tarde no making-off e aí você trabalha até 4, 5 da manhã, enfim, dependendo de cada casamento. Mas o equilíbrio da vida profissional e pessoal para um fotógrafo de casamento é um grande desafio, né? Como várias profissões. No meu caso, trabalho com a Carol, que é minha esposa, então isso é um desafio trabalhar com marido e com marido e mulher. É outra curiosidade que eu tenho também. Como é essa? Esse é o braço direito. Exatamente. É aquela história, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem maior é que você comunga de tudo junto. Então você... Por exemplo, eu não consigo imaginar se eu fosse casado com uma pessoa que não estivesse trabalhando comigo, como é que seria isso? Eu iria para um casamento no sábado, sairia de casa 2 da tarde, né? E voltaria de madrugada, cansado, podre. No domingo eu queria dormir até meio dia e ela queria acordar para ir no parque, andar de bicicleta, ir no cinema e tal. Então eu acho que esse é o lado positivo. E o lado negativo, óbvio, eu sei que tem muita gente que trabalha com marido ou com esposa, que é o fato de você muitas vezes não conseguir separar realmente o lado profissional do lado pessoal. Então você tem uma discussão de trabalho no escritório e o ideal seria que você trancasse a porta, fosse embora e deixasse o problema lá. E isso não existe. Então você acaba entrando, atravessando isso para a vida pessoal e isso é o lado ruim que a gente tem que gerenciar da melhor maneira possível. Mas é um desafio grande você conseguir separar isso, mesmo que, além dessa questão do marido e mulher, você separar a vida pessoal e da vida profissional, porque é uma rotina grande de segunda a segunda, como eu falei anteriormente. Não são só os casamentos, as fotos em si. Tratar imagens. Exatamente. Há mais de 20 anos longe de Londrina, né, Marco? Como é que é a sua relação com a cidade? Você vem com qual frequência? Porque com a agenda em São Paulo também fica um pouco difícil. Infelizmente fica, sim. Eu já vim com mais frequência, em função da nossa agenda de final de semana e também durante a semana a gente acabou diminuindo um pouco, mas eu adoro Londrina. Aqui, né, nós estamos aqui na casa dos meus pais, onde eu passei a minha infância. Aliás, que te remete a algumas coisas, né? Muitas coisas. Você fazia tudo a pé e de bicicleta, né? A pé e de bicicleta aqui no centro, né? Eu estudava lá no Marista, pegava a bicicleta e ia até lá. Então, assim, eu tenho os meus pais aqui em Londrina, eu tenho os meus filhos. Agora, o meu mais velho está em Florianópolis, mas o meu caçula mora aqui em Londrina, então eu também venho pra cá pra conseguir vê-lo, enfim. Então, assim, eu adoro Londrina, gosto muito da cidade, gostaria de ter mais tempo, né, pra vir até aqui. Mas a gente vem dentro do possível pra visitar as pessoas e curtir um pouco da paz de Londrina, né? Comparado com aquela loucura de São Paulo. Imagino. Marco, da última vez que nós nos falamos, você e a Carol estavam formando uma segunda equipe, que você me contou isso pela Folha, né? O que vem por aí? Quais são as novidades? É, a gente montar uma segunda equipe sempre foi um projeto, mas a gente adiou ao máximo, porque você tem muitos ciúmes, né, do seu negócio. Você não quer passar essa responsabilidade pra alguém representar você. Mas as pessoas te procuram muito também, né? Procuram. Você e a Carol. Como a gente tinha só uma equipe, eu e a Carol, quando a gente vendia essa data e alguém tinha interesse pela mesma data, a gente infelizmente falava, olha, não tem como te atender. E aí surgiu a ideia da segunda equipe, a gente começou esse projeto no final do ano passado, com o Rodrigo, que é um fotógrafo que trabalha com a gente já há quase oito anos. E era a única pessoa que eu imaginava ter como... Você enxergou essa... Exatamente. Passar essa responsabilidade de nos representar pelo fato dele ter crescido dentro da nossa empresa. Então ele... A fotografia dele tem a minha linha e a capacidade dele de lidar com as pessoas também. Ele aprendeu como é que nós lidamos com as pessoas que pra gente, pra mim e pra Carol, é o que vem em primeiro lugar, né? E a gente começou o projeto muito bem, ele já fez vários casamentos sozinhos como equipe, Marco Costa, e é ótimo, assim, a gente consegue ter... Eu não vislumbro ter uma terceira, quarta equipe, não é esse o objetivo da minha empresa, mas ter uma segunda equipe foi muito, muito positivo e a gente tá feliz e acredito que a gente vai continuar nessa pegada aí com ele. Bacana. Você tem um trabalho também acadêmico, né? Você dá alguns cursos. Como que surgiram os cursos? É... Essa questão acadêmica é bem interessante, porque eu já não sou mais tão novinho, né, Thiago? Então eu não sei até quando a gente vai aguentar esse pique dos casamentos. Então é legal você entrar um pouco na área acadêmica pra redirecionar um pouco a tua carreira, continuar fazendo casamento, mas daqui a pouco num ritmo mais tranquilo. E essa parte acadêmica eu gosto, sempre gostei de dar aula, de transmitir o que eu sei. É... Surgiu... A primeira oportunidade que a gente teve foi no Edge em Brasil, que é um evento, na verdade, latino-americano. América Latina. Exato, de fotografia de casamento, em São Paulo. Nós fomos convidados pra dar uma palestra e ali começou. Daquela oportunidade, depois vieram outros convites. E hoje a gente já, vamos dizer, estamos bem inseridos nessa área acadêmica, tanto com workshops nossos presenciais, eu e a Carol damos os workshops pra um grupo fechado de alunos, como também participação em palestras ou em workshops maiores. Esses canais de mídia online também, a gente tem algumas participações na Educar, como eu te falei, né? E eu gosto muito e eu acho que vem bem ao encontro do que eu imagino pro meu futuro, como você perguntou, né? Quais são os projetos? Eu quero continuar fotografando em casamento, de repente num ritmo mais tranquilo, porque eu acho que eu não vou aguentar o ritmo que eu levo hoje, daqui a cinco, seis anos. E a parte acadêmica me satisfaz, assim, eu acho muito gostoso essa parte de poder transmitir a experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos e num ritmo mais tranquilo. Bacana. Marco, tradicionalmente nós temos no programa a nossa sessão de rápidas. Quero fazer algumas perguntas pra você. Topo a responder? Topo. Marco, uma mania. Eu tenho uma mania de ver se eu tranquei a porta. Do carro, de casa, qualquer porta eu tranco e volto pra ver se eu tranquei mesmo. Um defeito. Teimoso. Qual a sua principal qualidade? Acho que o tamanho do meu coração e preocupação com as pessoas. Um lugar a conhecer. Alguns países da Europa. Sem ser muito específico, mas alguns países da Europa. Quais os locais mais inusitados em que você já fotografou? O mais inusitado de todos? Luanda, na Angola. Mas Itália, também. Uruguai. Havaí. Talvez esse seja o mais... Foi o nosso primeiro casamento fora. Então, tem isso. É especial. E os locais que você gostaria de fotografar? Paris. Uma cidade? Los Angeles. O melhor de São Paulo? O serviço. E o melhor de Londrina? A tranquilidade. Gasto muito com? Comida. Em minha geladeira não falta? Brigadeiro. Insta, Face ou Snapchat? Insta. Insta. O Snapchat eu não usei. O Face eu gosto, mas eu acho ele muito amplo. O Insta, pra gente, é a nossa principal ferramenta de marketing. Por ser de fotografia, bem pontual. Eu mostro só o que eu quero mostrar diretamente pro meu público. Marco, um sonho a realizar? Eu gostaria de fotografar fora do Brasil. Morar fora do Brasil e fotografar outras culturas. E um sonho realizado? Chegar onde eu cheguei na fotografia. Mesmo começando tardiamente, quando a gente quer, é possível. Basta a gente correr atrás. Em 2017 eu quero? Que muitas pessoas casem. E nos contratem. Marco, quero te agradecer a entrevista e desejar, nesse clima todo, que muitos casamentos venham por aí, hein? Obrigado, Tiago. Mais vezes na cidade. Se Deus quiser. Obrigado pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Obrigado, Tiago. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti